eita pessoal boa tarde boa tarde hoje é quarta-feira dia 31 de julho olha essa galinha uma no tamanho era nove pintos o bicho foi pegando foi pegando só tem três pintinhos já entrou no mato tá vendo de nove pintos só tem três mas é isso mesmo faz que nem meu amigo Valdeir Moraes pela fé vala vida a gente só tem o que Deus quer não adianta e a gente tem uma coisa sem o consentimento de jesuí e mostrar para vocês como é que tá os pés de algodão aqui é tudo carregado de algodão e não adianta nem a pessoa apanhar que não tem quem compre não olha o tanto de algodão no chão antigamente isso era uma fonte de renda do nordestino hoje ninguém quer nem de graça tá vendo um tanto de algodão despediçado tá vendo isso aqui antigamente eu comprava uma calça uma camisa arrumava uma moto arrumava uma moto um carro com dinheiro de algodão hoje ninguém quer de graça aham olha mesmo esses algodão ele passa de um ano pro outro eles não morrem não eles passam dez, vinte anos olha para você ver o carreiro desse algodão mas não tem preço adianta nem a pessoa catar já vi muito caba rico com dinheiro de algodão com dinheiro de algodão castanha de mamona tinha três caba rochada aqui na Paraíba três que mexia com esses ingredientes era Chico Garino lá da Caissara perto de Solidade era Zé Salle e era Finado Manescó e Cubatinho esses três caba eram arrochados olha o exano preto gente os anum preto os pássaros tradicional daqui da Paraíba o anum preto ó o anum preto aí morreu 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 Chico Garino do Caminhão morreu Zé Salle e morreu Manescó os três grandes comprador dessas coisas morreram vou ali olhar o coxo do gado se tem água se tá seco se eu ligar a bomba de novo esse roçado de milho aqui ó eu plantei tá vendo? nem vocês estão vendo ó não comi uma espiga quando o Mico começou bonecar e madurecer essas galinhas bateram em cima e lá vai e lá vai hoje você caça uma espiga pra fazer um remédio e não acha roçadinha aqui ó pequenininho dá uma meia quitara mas as galinhas deu conta acabou-se só tem a paia tá vendo? é bicho infeliz é galinha bicho infeliz pra dar trabalho eu enchi esse coxo hoje de manhã enchi que derramou ó o tanto que já baixou aí agora eu vou ligar a bomba pra reabastecer de novo gado já vieram aqui já beberam aqui tem um coxo de sal tem 20 quilos de sal aqui e sal amarelo é um suprimento que eu comprei na farmácia veterinária pra evitar de mosca de carrapato e de ver me disse o veterinário doutor Ramon médico e veterinário de São Vicente passou esse suplemento mineral tal a base se eu não me engano de vermin chama-se ivermin botei aqui já essa palma de espinha aqui ó se essas frutas fossem as frutas como estir que a gente que a gente comesse levasse pra feira pra vender a gente tinha muito dinheiro porque não tem computador no mundo que conta que conta quantas frutas tem não conheço computador que conta mas elas não é como estir não tá vendo ó como é carregada olha e é a palma toda pois é gente aproveitando o ensejo desse vídeo vou falar um pouco dos meus parceiros anunciantes nosso amigo Valdeir Moraes Campina Grande Campina Seguro lá no bairro do Catolé Campina Grande 99711630 falar com nosso amigo Valdeir Moraes lá de Mossoró nossa amiga Adones Pneu Forte oficina vulcanizadora mais barata e a melhor do estado do Rio Grande do Norte nossa amiga Adones lá de Antônio Martins nosso amigo de Assis o açougue mais melhor e mais barato do estado de Antônio Martins e fala com nosso amigo de Assis nosso amigo Justo Dantas e Ivanês Dantas conectado em nosso trabalho lá em Curras Novo o meu abraço especial para eles e o meu abraço também para seu Pedro Teixeira Mercadinho do Trio Mercadinho do Trio Fortaleza Ceará nosso amigo João Cavalcante de Serra Redonda mora em São Paulo e Rogério e Anemília de Patos nosso amigo Dinho de Gujão Zé do Azulejo Zé do Azulejo de Brasília e Zé Firmino de Patos nosso amigo Caetano de Jacaré e São Caetano do Pernambuco conectado nos nossos vídeos e sua esposa Sinha tudo conectado nos nossos vídeos nosso amigo Samaya na Bahia meu bom dia meu boa tarde meu abraço para Samaya João Lira no bairro do Ligeiro em Campina Grande e Luciano Maciel em Campina Grande ah pois é gente estou mostrando o algodão da Paraíba a vocês mostrei a palma de espinho com uma taca muito carregada e vou encerrar o vídeo de hoje é o derradeiro vídeo do mês de julho amanhã se Deus permitir já é o primeiro do mês de agosto olha o tamanho desse capim gente tem o que tem uns 3 metros de altura amanhã já é o dia primeiro de agosto esse vídeo sem ser por moto é o derradeiro vídeo do mês de julho hoje é 31 amanhã é primeiro de agosto já é vídeo novo mês novo para ver desses gente e outros mais vocês se inscrevam aqui Benedito Silva e Igor do 18 baixo deixa o like compartilha os vídeos para fortalecer nosso trabalho tá vendo que imagem bonita por isso que eu digo gente não saia desse canal gente vocês ficam conectados aqui com o que acontece na Paraíba da plantação a colheita a limpar de roçado a aragem de terra pega de boi no mato limpando o mato cultivando quando chove tá resistado a chuva se tá fazendo seca tá resistado a seca no nordeste como se tira um leite é mostra um gado gordo mostra um gado mago e vocês não saia desse canal gente que esse canal é conectado tanto do que acontece na Paraíba vocês é visto por esse canal mandar um abraço também pra nosso amigo Antônio Olegaro lá em Santa Luzia do Sabujir conectado nossos vídeos gente boa gente do bem seu Antônio Olegaro vai meu abraço pra ele Ruivo Suíno Bibita e Maria Joaquina lá em Cubati gente boa lá em Cubati vai meu abraço pra meu amigo Jairo Silva lá em Cubati e pra nosso amigo Genival Estudo GP em São Paulo em Jardim Ângela nosso amigo Genival aquele abraço fica todos com Deus Deus abençoe a todos e amanhã se assim Deus permitir eu prometo a vocês voltar nesse mesmo canal com esses mesmos episódios fui fica todos com Deus tchau e obrigado fui embora